O ex-jogador de futebol e comentarista Souza, que atualmente trabalha no Donos da Bola junto com o Crack Neto, esteve presente no Fter Canal e disse que falta união entre a classe futebolística, e falou sobre o comentarista da Rede Globo, Roger Flores. Se você curte um bate-papo esportivo e quer ficar por dentro das melhores resenhas do mundo da bola, eu te convido a fazer parte do nosso time, clicando em se inscrever, aproveita, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho e ajudar na divulgação. Lembrando que o link para você assistir a essa resenha completa com o Souza, está aqui na descrição do vídeo. Pegar muito nas coisas, sabe? Eu achei que eu ia sofrer bastante depois que eu parasse de jogar, mas a coisa foi fluindo depois e aí apareceu essa oportunidade. Para mim é a parte mais difícil ainda criticar, porque eu tive daquele outro lado ali difícil. Porque tem muitos jogadores que eles têm esse probleminha, porque de repente tem, e eu sei que vocês, na comunidade dos jogadores, dos esportistas, tem uma certa lealdade de não falar um mal do outro, de preservar os direitos, algumas informações que você também domina. É, ele teve em campo, né? Ele sabe. Claro. Não, e de repente você sabe uma coisa do outro jogador e você tem uma lealdade, você tem uma ética, né? Ética profissional. Então, é difícil de repente você transgredir dessa ética e você, de repente, tem que falar alguma coisinha que você fala, não, de verdade. O futebol em si, como muita coisa no Brasil, e aí já vou entrar numa polêmica, é meio mentiroso, né? A gente dá limites, mas na verdade a gente não é unido, não é uma classe unida. Não. Não, não é uma classe unida. Por quê? A gente é muito desunida. Pelo ego? É, existe o ego também. Às vezes tem amizades, eu sou mais próximo de fulano e se eu tiver que levar o ciclano, eu prefiro levar o fulano que eu tenho mais amizade com ele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, esse ego ou essa afinidade, ela passa um pouco também pela divisão dos equipes ou é simplesmente uma coisa pessoal, mais de ego pessoal e esportista? É mais de ego pessoal, é mais de ego pessoal, porque a maioria tem amizade. Acabou o jogo ali, né? Antes do jogo é cada um defendendo as cores da sua equipe, o seu pão, mas acabou ali. Cada um vai pra sua casa e se tem aquela amizade, né? Não tem a proximidade, mas tem o respeito. Mas fora disso, o futebol é meio mentiroso, né? As pessoas passam uma imagem bacana pra você. Eu lembro de uma imagem, tu até voltou no negócio do comentarista, você criticou uma vez o Roger Flores quando ele foi comentar futebol. Isso, isso. Hoje você tá nesse mesmo lado, comentando futebol. O que você vê de diferente? Eu vejo diferente assim, não adianta tudo, ninguém é tonto o suficiente, porque a gente acha que a gente vai ganhar credibilidade falando palavras difíceis, e comentando coisas que não tem nada a ver. Eu não posso também aceitar que uma pessoa critique uma coisa que todo mundo tá vendo que não é real. Sim. Que, às vezes, a gente tá na época dos likes, né? Sim. E da rede social. É onde a gente tem que viver aquele politicamente correto. Então, às vezes, a gente tem que ser politicamente correto. Eu sempre fui um cara muito autêntico. E eu não me lembro do comentário qual foi, mas eu lembro que eu peguei no pé dele e estar desse lado agora, né? Sim. Do outro lado, é bem mais complicado. A gente já teve do outro lado, mas tem coisas que também não dá pra gente esconder. Então, hoje, você estando desse lado, você entende um pouco o que ele passava naqueles momentos, né? Entendo, entendo. Mas, assim, o comentário dele naquela época foi um comentário totalmente... Ele falou... Na nossa psicopédia que sabe, qual foi o comentário, Marcelo? Marcelo, tá. Pode falar. Porque o Roger, ele sempre foi, pelos seis jogadores, né? Ele sempre teve uma visão de que ele, às vezes, passava do ponto nos comentários em relação a caras que até ontem eram ex-colegas dele. E ele sempre... E é a minha opinião também. Eu acho que, às vezes, ele pegava muito pesado, sendo que até pouco tempo atrás, ele estava do lado... Ah, então. Então você acha que ele estava, de repente, sendo desleal com uns colegas que há pouco tempo ele estava junto? Sim, eu acho que, às vezes, ele pegava muito no pé, sendo que ele sabe qual é o outro lado. Mas qual foi o comentário do Souza? O que seria? Não, o Souza... Não, era o Roger. É do Roger, né? Era o Roger. Não, porque o Souza, uma vez, ele criticou isso. Não, isso eu lembro que ele criticou. Não, foi uma crítica com razão, né? É. O Roger, ele ficou até... Assim, o Souza não tem papo na língua, ele fala. No meio da boleirada, o Roger ficou mal visto durante um tempo, quando ele foi para esse lado de comentarista, porque ele perdeu a mão. É, porque tem coisa que tu não pode também extrapolar. Sim. Do outro lado ali tem um ser humano, né? Que quem não conhece, assim, a fundo do futebol, né? Acha que futebol é chegar no final de semana lá e jogar, mas existe uma família por trás. A maioria dos jogadores não tem escolaridade, né? Não tem base familiar, né? Foi criado... O futebol é um meio de vida que tirou muita gente, muitas famílias da pobreza, que foi o meu caso. E quando a gente vê algumas pessoas destapolando, né? Esse ponto, aí a gente, nosso senso de justiça grita alto, né? Que pra mim, hoje, ainda é uma dificuldade muito grande de criticar um companheiro ou uma pessoa que tá do outro lado. Mas, como eu te disse, tem coisas que tu não tem como fugir. Não tem que ficar fazendo média, porque a gente acha que o torcedor, ele é tonto, trouxa. O torcedor tá vendo do outro lado ali, quando tu... Eu sofro bastante crítica hoje, porque muita gente diz que eu concordo com tudo que o Neto fala. E eu não vejo assim, né? Eu vejo que, assim, às vezes a opinião dele é a mesma que a minha. Sim. E não tem como eu querer discordar, porque todas as vezes eu tenho que... A minha opinião é igual a dele, né? Obrigado por ter assistido. Aqui na sua tela final vão aparecer dois vídeos. Um que o próprio YouTube selecionou e outro com uma playlist especial com as resenhas mais engraçadas do futebol. Se você quer ficar por dentro das melhores entrevistas do esporte e ser notificado cada vez que um vídeo novo for ao ar, é bem fácil. Basta clicar nesse ícone de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Tchau.